Filho, deixa eu te falar uma coisa, eu vou te passar uma recomendação de game fantástica aqui. Você gosta de Dark Souls 1? Você gosta da interconexão das fases, dos mapas, o level design, o combate? Imagina Dark Souls 1 no futuro. É o The Surge 2, é um jogo que lançou há 4 anos atrás e eu não consigo parar de jogar isso daí de tão da hora que é. Eu me sinto um deus anciente encarnado no futuro que tem poderes nanorobóticos divinos maravilhados que sentem a porrada nos outros trazendo a vingança do passado. É isso que eu me sinto com esse jogo, você precisa jogar isso, é muito bom. E é muito, muito igual a Dark Souls 1. Quem reclama não entende o que é Dark Souls 1. Olha, pra você ter uma noção, eu joguei Dragon's Dogma pra caramba, eu joguei 152 horas de Dragon's Dogma 2 nesse ano aqui. The Surge 2 foi o jogo que eu joguei mais, além de Dragon's Dogma, o segundo que eu mais joguei. De tão insano que é esse game. O que eu quero falar é como é que se obtém equipamento nesse game, arma, armadura, etc. É o que eu acho mais roda nesse jogo. É um jeito tão brutal que é simplesmente desmembramento. Você tá me entendendo? Você tá me entendendo? Você tem que desmembrar o próximo inimigo pra pegar as partes dele. Por exemplo, quero essa armadura do braço que eu vi no carinha. O que eu faço? Senta-lhe a laminada no braço do cara, vai cair o negócio no chão e você pega o braço e você pode forjar ele. Lá nas Bonfire, que é um negócio robótico que tem abraço. Não é uma fogueira, é um negócio robótico que vai mexer em você lá. Entendeu? Quero a perninha. Pô, essa armadura dele na perna é muito louca. Quero essa armadura. Eu vou pegar, sentar-lhe uma machadada perto do quadril, que a perna dele vai voar. Você tá me entendendo? E eu vou pegar a perna. É uma coisa pro tórax. Quero a parte do peixola dele. Eu vou sentar-lhe um taco de beisebolada no peito do filhote, que vai desmembrar tudo. O negócio vai voar e eu vou pegar aquilo lá e forjar posteriormente. Pra você ver o nível de insanidade. É tão satisfatório quando isso acontece que eu me sinto... Você sabe como é que a tempestade é definida na mitologia nórdica, né? É quando o Thor vai dando as porradas no céu, assim, em tudo, e vai batendo raio. Quando eu faço um desmembramento com o meu martelo totalmente tecnológico, Cheio dos nanonegócios, que vai destruir a vida alheia. Na hora que eu dou-lhe uma machadada pra desmembrar alguém, eu me sinto Thor, batendo nos céus e criando a tempestade. Eu não tô entendendo o quão satisfatório é. Você... Olha, se você tem uma energia masculina mais monstruosa, você gosta de ver a treta acontecendo. Você gosta de ver a desgraça alheia. E você tá no mundo social, você não pode fazer isso, né? Porque você vai preso. Mas assim, se você quer canalizar essa energia, você tem que jogar do Surge 2, meu filho. Você tem que fazer isso pra você. Pra você se sentir melhor. Lógico, vai fazer um esporte de contato, mas também vai jogar do Surge 2. Porque a energia masculina, ela é canalizada. E ela é canalizada monstruosamente. Glória maior. Você tá vendo essa roupa aí? Essa roupa aí, ela é mais mística, assim. Ela tem um negócio mais nano, né? Um negócio mais Iron Man no finalzinho da saga do Avengers. Sim, ela tem. Por quê? Porque eu já tô no novo jogo mais, saca? Mas o jogo tem várias outras opções. Aí, cara, por exemplo, eu quero uma arma nova. Eu vou desmembrar o braço direito do cara, vai cair arma nova. E a mesma coisa quando você quer equipamentos para upar. Você tem vários ranks para upar o equipamento, você tá me entendendo? Você pegou uma armadura de uma perna e você tá com o set novo. Conforme você vai encontrando inimigos humanos mais fortes com outras armaduras, o que vai dropar pra você upar e pra você upar aquela perna, aquele pedaço de armadura ou aquele peito, whatever, são peças evoluídas de rank, evoluídos, que você pode converter ela pra outras peças e ir upando os seus pedaços de armadura. Então é simples, quero upar a parte do chest, a parte do tórax aqui. Vou lá, mato o inimigo mais avançado, vou evoluindo, vou matando, vou pegando peça mais avançada e upo o peitiola, entendeu? Quero upar o meu braço. Vou lá, vou desmembrando o braço, vou pegando equipamento específico pra braço e vou upando o meu braço. É simples, é objetivo e é tranquilo e é brutal. Agora vamos partir pra combate. Tem um negócio que chama implante, você vai conseguindo vários implantes, né? Que é, por exemplo, ah, eu consigo ter mais defesa de tal coisa. Ah, se eu der um parry, por exemplo, eu consigo mais defesa. Se eu der um parry, eu consigo uma pequena regeneração de energia, tá? Você vai conseguindo isso, você pode criar vários builds aí. Mas vamos falar do combate específico fora o implante, tá? O parry direcional nesse game é muito louco. Pode vir ataque de cima, de lá esquerda, da direita, de baixo, e você tem que ser seguro aqui o botãozinho R1 aqui, o L1, perdão. E você, com o analógico, você direciona. O ataque vai vir? Você aperta pra cima? Se... Vai vir daqui? Você tá me entendendo? É muito da hora. O parry nesse jogo é difícil de acostumar? É difícil. Mas quando acostuma, filhote, você faz um build de parry nesse game e você vira literalmente uma máquina. Você já tá no futuro, você já tá cheio de máquina, você já tá com exotragem brutal, com um monte de equipamento monstruoso. Você ainda consegue dar um parry e colocar vários implantes que vão te dando bônus conforme você vai dando parry, cara, você vira um deus literal, literalmente. A esquiva, ela é muito top. Aqui você aperta, você esquiva, entendeu? Você sente a responsividade do controle. Os comandos do jogo, eles de fato funcionam. E num jogo Souls-like, um comando que funciona, nós apreciamos muito. Você não concorda com isso? A gente aprecia absurdamente. O que acontece? Tem tanto tipo de arma nesse game, por você ter uma arma aqui, que é uma acoplagem, que ela é acoplada aqui com um puta canão imenso, que ela tem um moveset específico. Você pode usar um martelo imenso, gigantesco, que tem um moveset desse... Nossa, o moveset do martelo, cara, ele puxa o filhote daqui de trás, ó. Ele vem aqui, ó, na hora que ele vem... Mas é uma porrada tão brutal, mas é uma desconfiguração de tudo, cara. É tanto desconfiguração futurista computadorizada, como desconfiguração física mesmo. Na hora que você dá aquela porrada, o pessoal vai pra outro plano. É maravilhoso, tá? Um martelo é a classificação de arma mais da hora pra mim, tá? Só que você tem armas mais pesadas que o martelo, que elas são lerdonas, dão uma porrada imensa. Você tem, por exemplo, arma de duas mãos. Você tem vários tipos de arma de duas mãos. Você tem lança. É muito tipo de arma com movesets diferentes. Então, assim, você com certeza vai achar... Tem espadona de uma mão também, rapidinha, mas tipo katana. Você vai achar alguma coisa que vai funcionar e vai combinar com o teu estilo de combate. Com certeza você vai achar. E além de tudo isso, você também tem drone, tá bom? Você tem drone explosivo, drone metralhadora, drone de lasers, cambau. Dá pra você fazer o que você quiser, beleza? A felicidade é iminente. A dificuldade do jogo é média, fácil pra média. Só que não se enganem, tá? Vai vir alguns chefes aí que vão desafiar o teu termômetro de raiva, de ódio. Porque tem uns chefes aí, cara, que são difíceis, tá? Mas o jogo, no geral, se você dominar, é mais difícil os mobs do que os chefes, saca? Mas tem alguns chefes aí no meio, uns três, quatro, que são a brutalidade. Eles vão fazer você chorar. Você vai ficar triste, depressivo, ansiolítico, tá bom? Eu achava que, ao longo do game, poderia ter uma diversidade maior de chefes. Porque, querendo ou não, tem aquela pegada tipo Lords of the Fallen, que vai aparecendo os chefes de novo. Mas é com um chefe especificamente. Mas, assim, eu não liguei muito pra isso, porque como o jogo foi arquitetado de uma maneira extremamente fluida, isso não vale de nada pra mim, sabe? É tão gostoso jogar. Mesmo repetindo, por exemplo, uma fase de um chefe, é tão gostoso jogar, é tão satisfatório, que você acaba nem ligando. Mas, cara, não é um negócio tão enjoativo assim, sabe? Pra algumas pessoas, você gosta de uma diversidade extremamente maior, pode incomodar. Pra mim, não incomodou nada. É legal falar, porque é legal vocês entenderem todo o escopo do negócio. A segunda maior estrela é o level design. Cara, sabe aquele level design que você tá explorando assim? Aí você progride até a terceira área do game, do nada, você passa numa porta, você volta lá pra primeira, você fala Como é que porra que aconteceu aqui agora? Que eu não sei nem como que eu saí aqui. Os caras arquitetaram isso daí de uma tal maneira. Foi um level design tão bem feito, que tem hora que você fala assim Cara, como é que eu apareci ali, sendo que eu tava lá. Você vê uma portinha fechada, você fala assim Não, essa portinha tá aí só pra decoração do ambiente. Só que daí, filho, quando você vê, do nada, ela abriu. Em alguma parte do game, ela abriu e interconectou uma área lá do começo com uma área lá do endgame. Eu achei fenomenal. Por isso que eu falei aqui aquela pegada Dark Souls 1, porque Dark Souls 1 também tem essa pegada. Só que o Dark Souls 2, na minha opinião, ele fez um negócio muito mais bem, assim, encaixado, mais orgânico, mais... Mas bem feito mesmo, saca? É um jogo, obviamente, que foi há quatro anos atrás. Dark Souls 1 é extremamente antigo. Eu nem lembro quando lançou. É uma diferença aí, acho que de década, talvez, de atualização do game. Mas é muito, muito, muito bem feito. O Dark Souls 2, hein? O 1 também é legal, mas não zerei. Tô zerando o 2. Falando da história. A história, ela tem seus momentos legais, mas não é o diferencial do game, tá bom? Então, não é aquele negócio. Ela tá lá, ela existe. Mas tem alguns momentos que é mais legal, umas cutscenes da hora, umas animações CGI nervoso da horinha. Tem, tem sim, é da hora. Mas não é o forte, saca? Mas tá lá, existe, você assiste, beleza. Mas o foco é o combate. E o foco é você sentir que você é um deus nociente encarnado no futuro, que tá lá para retribuir a desgraça que fizeram com você no passado. É isso que eu sinto, saca? É isso que eu sinto quando eu jogo esse game. Esse game é pra você praticar e colocar em prática a brutalidade. Pra vocês terem noção, eu gostei tanto desse jogo que eu comprei, literalmente eu comprei a DLC desse game, tá? Que é o The Kraken. Hoje eu tô no novo jogo mais. Já tô quase na área que você libera a DLC e eu não consigo parar de jogar. Não consigo parar de jogar porque é extremamente satisfatório, é um negócio muito bom. Lógico, no começo você pode penar um pouquinho, você vai sofrer, você vai ficar putinho. Você vai falar assim, nossa, pra você ter uma noção, quando eu bastei o jogo pela primeira vez, eu joguei assim, pá, tal, eu falei assim, é legal, joguei de novo, pá, voltei depois de um tempo, desinstalei, depois voltei, desinstalei, mas depois eu assisti um vídeo da galera, tipo assim, jogando a primeira fase, né, quando eu gosto de spoiler, jogando mais fluidamente, entendeu? Com a fluidez um pouco mais acentuada. Então eu falei, caramba, filhote, até que é satisfatório. Aí depois eu peguei pra entender como é que funcionava, comecei a utilizar a esquiva, comecei a utilizar o parry de uma maneira maior, fui entendendo os inimigos, eu tava muito focado, eu gosto muito de jogar de parry, eu tava muito focado em jogar com parry, então eu falei, deixa eu focar na esquiva, comecei a esquivar, comecei a entender os inimigos, aí eu peguei uma fluidez imensa nesse game e não consigo parar, tá? Ele tá nos meus top aí dos games Souls Likes, com certeza. Eu posso até falar que ele tá comparado até com Lies of P, Lords of the Fallen, não joguei porque eu não consegui gostar, depois do lançamento do Day One, não desceu ainda, mas pretendo voltar com a nova atualização. Mas assim, ele tá de fato num dos melhores Souls Likes que eu já joguei, beleza? Esse game ele tá de grafita, tá de graça não que você tá pagando a Playstation Plus, né? Mas ele está na Playstation Plus pra você jogar, o DLC, acho que foram 30 horas pra zerar, porque eu gosto de fazer tudo meticulosamente, né? Mas se você quiser, você pode comprar o DLC depois, acho que é 25 conto, tá? Roda perfeitamente, não tem um stuttering, não tem uma travada, não tem uma pop de objeto na tela, é super fluido, roda muito bem, você senta cravadinho, a performance é admirável, só que também direto tem promoção na Steam pra comprar, tá? Eu também tenho esse jogo na Steam, só que eu resolvi jogar no Playstation, que é uma comodidade um pouco melhor pra mim. E também você acha direto com promoção na Xbox também. Normalmente, eu recomendo vocês procurar a promoção do The Surge 1 junto com o The Surge 2, como se fosse um bundle, um pacote que acaba saindo muito mais barato que você comprar um jogo de forma singular, a unidade em si do The Surge 2. Então já compra um e o dois, aí jogou um, depois você volta pro dois. Se jogou dois, volta pro um, saca? Então vamos lá, galera, vale muito a pena. Se você quer um jogo, você tá esperando o lançamento de Elden Ring aí agora, já zerou os games aí, só os likes, não tá querendo voltar pro gênero, compensa muito pra aguçar os sentidos, pra ficar rápido no gatilho, pra dar os perzinhos de esquiva na hora, pra voltar a pegar o costume de como que é a brutalidade de instinto e de reflexo do Dark Souls, do Elden Ring e da série em si, volta e joga The Surge. Você já vai pegar o esquema aí, depois faz um buildzinho no Elden Ring, volta a jogar e sua vida vai ficar maravilinda. Senta-lhe a porrada, compra esse jogo, se você já tá na Playstation, instala esse jogo e começa agora a praticar a desgraça futurista alheia no próximo. Pelo amor de Deus também, cara, curta esse vídeo, curta esse vídeo, deixa o like aí, véio. E sabe, e se inscreve aí, e segue, e deixa um comentário delicinha aqui embaixo, me ajuda, cara, me ajuda. Às vezes eu paro de fazer vídeo que fico desmotivado, eu não quero me desmotivar, eu quero continuar trazendo essas paradas pra vocês, mas vocês têm que ajudar também, se possível. Se gostou do vídeo, se não gostou, simplesmente vai embora. Que é assim a vida, a gente fica na fossa mesmo. Mas se gostou, senta-lhe a porrada, ajuda a gente aí, tamo junto. Beijinho pra você, tchau, tchau.